Olá amigos, sejam todos Muito bem-vindos Auxílio Emergencial 2021 Antecipe os saques de até R$ 375,00 Usando o PagBank Vejam Aqueles que já tiveram o seu auxílio emergencial depositado no caixa tem Mas não podem sacar ou transferir o dinheiro Tem uma opção para fugir dessa restrição da Caixa Econômica Federal Isso porque algumas fintechs oferecem aos clientes a possibilidade de enviar a quantia para sua conta corrente digital Todas as quatro parcelas do auxílio emergencial 2021 Que podem ser no valor de R$ 150,00 R$ 250,00 Ou R$ 375,00 cada Estão sendo liberadas pelo governo federal em duas etapas A primeira etapa o dinheiro é depositado em poupança digital no aplicativo Caixa Tem E fica disponível somente para pagamento de contas e para compras com cartão virtual Assim, os saques e transferências são permitidos apenas na segunda etapa O que demora cerca de um mês após o depósito De acordo com a Caixa, a medida foi colocada para evitar aglomerações em agências ilotéricas Além disso, as transferências também foram proibidas na primeira fase Para que os beneficiários não enviassem o dinheiro a outra conta na Caixa E fizessem o saque fora do cronograma Essa restrição não é feita para os beneficiários do Bolsa Família Que recebem por meio do Caixa Tem o benefício que for mais vantajoso Entre o Bolsa Família ou o auxílio emergencial Mas podem sacar ou transferir o dinheiro na mesma data O cronograma para esses beneficiários Ou seja, beneficiários do programa Bolsa Família Também é diferente Segue conforme o número final do NIS Que é o número de identificação social Como fazer essa transferência do Caixa Tem para o PagBank O que as fintechs oferecem é gerar um boleto para transferir o dinheiro Como se fosse uma compra online O cliente entra no PagBank O cliente entra no PagBank, gera um boleto e faz o entre aspas Pagamento desse boleto no aplicativo Caixa Tem Assim, o aplicativo Caixa Tem entende que é uma compra E o beneficiário consegue fazer a retirada do dinheiro Além disso, é possível usar cartão de débito em vez de boleto O cliente entra na fintech e escolhe a opção de depositar dinheiro com cartão Após isso, é só o cliente usar o cartão de débito virtual do Caixa Tem E fazer a transferência de seu dinheiro Então, aí está pessoal É uma forma de retirar em espécie Antes do programado pelo governo federal Auxílio Emergencial 2021 Antecipe os saques de até R$ 375,00 Usando o PagBank Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021 Muito obrigado a todos Auxílio Emergencial 2021 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 Obrigado.